Abençoa a tua filha nessa manhã, Pai. Louvando e adorando o nome Santo do Senhor. Eu vou deixar aqui para a nossa meditação, Salmo 44. Ontem eu estava olhando o Salmo e me atentei para este Salmo. Fala assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. E nossos pais nos têm contados, feitos e realizados em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como experiste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste. E como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou. E sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei do meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo diz aqui que nós não temos a força. Quem tem a força é o Senhor. Nós não vencemos por nós. A força vem de Deus e é Ele que vence por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem não pode se gloriar, o homem não pode se exaltar. Glória a Deus. Pensando que Ele pode tudo. Aleluia. Mas Ele não pode nada. Se tem alguma coisa, se nós temos, é porque Deus nos dá. Aleluia. Como nós estamos aqui nesta manhã, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Aleluia. Glória a Deus. Seja luta, seja vitória, seja alegria, seja tristeza. É tudo vender. Aleluia. Para Ele. E quando vem a tristeza, como diz a palavra de Deus, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não nos deixa prostrado para sempre. Ele sempre nos levanta. Aleluia. E que nós não colheremos nele. E nós, na nossa força, achar como Nabucodonosor, né? Achar que é Ele que pode tudo. Não, podemos nada. É Deus que nos dá força. Aleluia. Glória a Deus. Pode cantar um? Glória a Deus. Recebe, Pai. Vou cantar um hino e peço aos irmãos que me ajudem. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Tres é dos cinco. Soldados somos de Jesus. E campeões do bem da luz. A batalha grande está. A glória a Deus 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 está. Como garrafa, é mais curto que da fé, pois a beleza curta é, as conversas de Jesus, mas jamais não dá um sonho, a vida está no alma, Deus, mas jamais não dá um sonho, a vida está no céu, a glória vem de Deus, Amém. 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 Amém.